Meus amigos, queria compartilhar com vocês aqui a floração do cacau. Olha só que coisa mais linda. Ele está lotadinho de floração. Olha aqui. Aqui já tem duas. Vamos lá. Mais três aqui. Muito brotinho. Muito brotinho. Muita florzinha. Ele ainda não segurou não. Mas ele está lotado, lotado, lotado. Tomara que dessa vez ele consiga segurar. Olha só. Até aqui em cima nele. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem mais um aqui. Pequenininho aqui. Então ele está aqui. Lotadinho de florzinha. E ele fica coberto. Está vendo? Ele fica aqui por uma telha. Ele mesmo busca o sol ali. E agora está botando florzinha já. Tomara que ele segura dessa vez. A gente colocou ele em um vaso maior. Está vendo? Ele estava em um vasinho bem pequeno. E aqui. Como é que ele está lindo aqui. O cacau é uma das frutíferas mais lindas. Porque quando as folhas estão nascendo. Ela fica rosinha assim. Fica uma coisa linda quando o sol bate nele. Aqui. Ele sofre um pouquinho com o vento. A folha machuca muito fácil. Mas está bem. Está vendo? Está cheio de brotinho. Cheio de floração. E aqui. Do lado dele é a nossa salsa crespa aqui. Que estava aqui. Já pegam sozinha ali sempre. O nosso coentro. Olha só. Que coisa linda. Vocês já viram a flor do coentro? Como é que é? A coisa mais linda que tem. E é cheirosa. Muito cheirosa. Aqui. Uma jardineirazinha aqui. E aqui do lado. O melãozinho de São Caetano. É normal. As folhas dele ficam meio amarelinhas assim. Para nascerem outras. Mas olha só. Como é que ele está se desenvolvendo bem. Olha aí. Vou mostrar aqui do lado de fora para vocês. Olha lá. Uma jardineirazinha. E ele está tomando conta de tudo. Está a coisa mais linda. Aproveitar. Aqui. Mostrar para vocês. O que nasceu aqui. Na nossa jardineira de Tiririca. Olha lá. O almeirão. Que se reproduziu sozinho. As sementes vieram para cá. E aí nasceu. A gente deixou ali. Ele está se dando bem ali. Olha ali. Como é que o cacau está lindo. Então se inscrevam no canal. Porque a gente vai estar sempre postando. A atualização do pomaro. E dar uma sortinha também.